O agente estava no quarto de hora dentro da área de segurança e as imagens haviam então preso, se deslocando nessa área externa, na área interna aliás, e o agente então viu que ele estava agitado e tentou dialogar com essa pessoa e ao sair, abrir a porta e se deslocar para tentar acalmar o agente do preso, ele percebeu que o preso estava com uma faca e aí o agente com a arma na mão, o preso entrou em desforço pessoal no conflito e conseguiu tomar a arma do agente e apirou no agente. Ele estava agitado de que forma? Ameaçando o agente? Não, não sei, isso aí nós estamos analisando as imagens e nós estamos vendo. Na verdade, ele saiu da parte interna do presídio e veio para o que a gente chama de gaiola, a anteporta da segurança. O que aconteceu em seguida foi o que eu acabei de dizer, houve uma luta pessoal e ele atirou no agente. E esse preso, ele tentava então fazer com que acontecesse aqui uma fuga em massa, ele estava então com outros presos? Não, é mentira o que disse o presidente do sindicato, é useiro e vezeiro em mentir, faltar com a verdade, de forma deliberada. Não havia tentativa de fuga em massa e as imagens mostram isso. Essas coisas têm que ser tratadas com rigor, com responsabilidade e com espírito público. O agente foi um herói na defesa da tranquilidade da comunidade prisional. O agente foi um herói na defesa da comunidade. O agente foi um herói na defesa da comunidade. E o agente foi um herói na defesa da comunidade. E a